Então, item 2, processo 48.500, 59.09, 2012, 91. Reajuste o tarifário normal de 2013 da Ampla Energia e Serviços S.A. a vigorar a partir de 15 de março de 2013. Diretor, relator doutor André Beptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Para quem? Ah, para o pessoal aqui. Está no pautadinho, você não consegue olhar do pautadinho? Qual que é o e-mail de vocês? O mundo de posse do voto já está projetado. Em 8 de fevereiro de 2013, a Ampla encaminhou proposta de reajuste tarifário anual médio de 15,79% a vigorar a partir de 15 de março de 2013. Na 8ª reunião pública ordinária da Diretoria da Anel, realizada no dia 13 de março de 2012, foram aprovados os resultados do reajuste tarifário anual de 2012 da Ampla, com efeitos a partir de 15 de março de 2012. Na 1ª reunião pública extraordinária da Diretoria da Anel, realizada no dia 24 de janeiro de 2013, foram aprovados os resultados da revisão tarifária extraordinária da Ampla, de que trata a Lei 12.783. Mediante a nota técnica nº 58 de 2013, de 8 de março de 2013, a SRE analisou a proposta de reajuste da concessionária. Pela carta nº 3, Presidência 2013, protocolada, encaminhada via facsimile, na data de hoje, em 13 de março de 2013, a concessionária, a Ampla, pleiteou a suspensão por 30 dias da deliberação de reajuste tarifário, considerando, entre outros, dúvidas na implementação do dispositivo no Decreto 7.945, de 2013. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu e chancelou da minuta de resolução homologatória. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Manuel Teixeira de Mesquita, presidente do Conselho de Consumidor da Ampla. Boa tarde a todos, senhores diretores. Nós estamos entrando no nosso último ano de ajuste de revisão tarifária periódica. E sabemos que apenas em 2014 será estabelecido um novo patamar para a tarifa praticada pela concessionária. Portanto, durante o segundo ciclo, o esperado era que fosse mantido o poder de compra da concessionária. Sabemos que não há um vínculo direto entre a contabilidade legal e a regulatória, que será em breve equalizado com o balanço regulatório agora disponível. Entretanto, ainda não temos um histórico seguro para analisar e, portanto, ainda estamos presos a outras fontes de informação para tentar entender os índices homologados pela agência. Apesar das diferenças temporais e de significado das rúbricas, um aspecto é possível analisar. A receita operacional líquida equivalente à receita requerida do ambiente regulatório. Aqui podemos observar que os ganhos da concessionária ficaram acima daqueles entendidos pelo regulador, como adequado para a prestação do serviço com qualidade. Ainda que falte o último ano, não disponibilizado, portanto, está mais do que assegurado até 2012 a manutenção do poder de compra da concessionária. Pode mudar para mim, por favor? É claro que não seríamos ingênuos a ponto de ignorar que parte da evolução da receita vem do próprio crescimento do mercado. Entretanto, pode-se facilmente constatar que, em média, o mercado cresceu cerca de 6% percentuais acima do IGPM, o que ainda assim não justifica a diferença tanto para a receita operacional líquida e a receita requerida, ambas mais de 10% percentuais acima do IGPM. Observando a evolução da receita requerida nesse ciclo a partir das parcelas A e B, constatamos que ambas apresentaram reajustes acumulados superior ao IGPM, mais um indicador de que a concessionária nesse ciclo está acima do ideal, na ótica regulatória. Portanto, a expectativa era de reestabelecermos o equilíbrio e observar o comportamento das parcelas mais equiparado com a evolução do IGPM, principal indicador de correção monetária nesse país. Próximo. E, apesar das ponderações realizadas, somos surpreendidos com percentuais de reajuste muito acima do IGPM pelo período. Ainda que considerando o crescimento do mercado para todos os principais indicadores regulatórios, como entender o custo do megawatt-hora para a concessionária aumentar em 10%, enquanto o valor da energia repassada pela parcela A aumente mais de 20%, e os encargos setoriais, mesmo com a extinção da RGR e da CCC, além da redução da CDE, apresentou um aumento significativo no período. Preocupa-nos com os despachos das térmicas que oneram sobremaneira o ESS, entretanto também aguardávamos avidamente pelo aporte do Tesouro, resolver essa questão, conforme recentemente noticiado pela imprensa, será feita essa compensação, por nós que estamos hoje definindo o índice de reajuste. Haverá uma revisão extraordinária para nos incluir nessa benesse do governo? Esperamos encontrar hoje aqui justificativas que possam nos convencer de que o aumento com dois dígitos seja realmente necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em detrimento da modicidade tarifária. Obrigado. Procuradoria. Aqui se tem a competência da ANEL para homologar e reajustar de faras, está no artigo 15, inciso 4 da lei 9.427, no artigo 29, inciso 4 da lei 9.827. Mas aqui há também um pedido por parte da própria concessionária de suspensão desse prazo de deliberação por 30 dias, seria dela uma garantia contratual do reajuste tarifário nessa data fixada, contudo, por pedido dela mesmo, há aqui uma necessidade de suspensão da deliberação. Então, sendo isso uma iniciativa da própria concessionária, a procuradoria entende que essa proposta atende a requisitos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, ao se considerar a recente publicação do decreto 7.945 de 2013, onde ainda remanescem dúvidas quanto à implementação de seus dispositivos, ou seja, o operacional da agência ainda tem alguns pontos que precisam ser melhor esclarecidos, e considerando também que o adiamento do cálculo do reajuste não representa impacto tarifário para o consumidor, não tenho objeção em acatar o pleito da ampla. Faço a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação, e no disposto no processo 48.500.000.59.09.2012, dígito 91, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de prorrogar até 14 de abril de 2013 a vigência das tarifas constantes do anexo 1 e 2A da resolução homologatória 1414, de 24 de janeiro de 2013, é o encaminhamento. Ok, discussão? Bom, eu entendo que é oportuno tanto o pedido da concessionária como a proposta de encaminhamento do doutor André, porque, de fato, o decreto foi publicado, sabemos, no final da semana passada, ele tem um propósito que é exatamente mitigar os impactos dessa questão do despacho das térmicas, e repercutir isso num reajuste menor, e não houve tempo, a própria diretoria ainda não se debruçou sobre o assunto, junto à área técnica, a própria procuradoria, para até termos, no modo de ver, que regulamentar algumas questões do decreto, evidentemente não tivemos ainda a oportunidade de fazer, e ainda que não regulamentado, a maneira de repercutir-se nos processos tarifários. Então, não havendo tempo, e realmente, olhando aqui o pleito da concessionária, o patamar que está, eu acho que é uma medida prudente o que foi solicitado pela concessionária, e o encaminhamento do relator. Eu acho que jogar essa, postergar essa data para 14 de abril, eu acho que é uma medida correta. Como a procuradoria disse, é parte de uma solicitação da empresa, e nós entendemos que não traz prejuízo para o consumidor, e não traz mesmo, porque prorroga uma tarifa que vai ser mais baixa do que seria se eu fizesse o reajuste, então, entendo eu que o encaminhamento está adequado. Acho que era esse ponto, Romeuco, que eu gostaria de ressaltar, e deixar claro, é que esse procedimento não traz prejuízo nenhum para o consumidor. Por quê? Porque nós estamos prorrogando a vigência de uma tarifa mais baixa. Então, o consumidor não está sendo afetado nesse processo. Eu acho que é até mais relevante do que isso, que poderíamos simplesmente cumprir o que está no contrato de concessão, aplicar o reajuste agora, até, às vezes, tem questões que o representante do Conselho de Consumidores, o Manuel Teixeira colocou aqui, quer dizer, a nossa preocupação é óbvia não ter esse impacto na tarifa no momento que o país faz um esforço de redução do custo de energia, para gerar emprego, mudar para a indústria, e para o consumidor realmente ter esse resultado aí. Então, como o doutor Romeu falou, colocou no voto do doutor André, você acabou de ter emissão desse decreto, que nós ainda temos muitas dúvidas de como aplicar isso, porque ver o gráfico meu que você coloca mesmo ali na sua apresentação, não adianta comparar com o parcelar, você diz, não, o parcelar subiu muito mais, se você julgar para esse ano, porque eu poderia ter julgado no reajuste do ano passado, aliás, desde que entraram as térmicas por disponibilidade, eu poderia simplesmente já alocar no primeiro ano da entrada dessa térmica, que julgar na tarifa de cada um dos concessionários, a receita fixa, mais o custo variável da térmica. Então, eu nunca teria impactos quando tivesse uma hidrologia ruim, era o contrário, a hidrologia ruim podia até quando gera um pouco mais, até diminuir um pouquinho para o consumidor que ele tire uma receita disso aí. Mas é óbvio que se a gente tem quase que de 5 em 5 anos, de 6 em 6 anos, tem um ano com hidrologia ruim, o consumidor está penalizado o tempo todo com isso aí, porque tem que estar ao longo do ano inteiro sempre pagando uma tarifa mais elevada. Mas isso acontece no ano, por exemplo, o ano passado, quando a gente iniciou o ano, se nós tínhamos passado o ano de 2011 com um PLD abaixo de 30 reais o megawatt-hora, quando chegou a data da ampla, em fevereiro, a gente tinha tido ainda dezembro, janeiro com muita chuva no Brasil, fevereiro ainda continuou chovendo muito até a primeira quinzena de fevereiro. Então, qual a previsão que a gente tinha de preço de liquidação diferente ao longo do ano? Uma coisa muito próxima daquilo que foi o ano de 2011 com valor muito baixo. o senhor poderia ter julgado um valor alto ali e ter dado impacto na tarifa no ano passado. Não fizemos isso porque a gente trabalha com a perspectiva de como é que deve se comportar essa hidrologia aí. Erramos, porque acabou que o ano passado foi um ano absolutamente atípico em termos de hidrologia que simplesmente parou de chover no meio de fevereiro. Para frente, tivemos uma seca pesada e isso repercutiu, como está repercutindo até agora, em uma geração térmica muito pesada no país. Quando se faz o reajuste, inclusive as distribuidoras como um todo, a gente está vendo isso aí, ficaram com a situação muito mais difícil porque elas não colocaram isso na tarifa, então eles não estão tendo a cobertura tarifária ao longo do ano para cobrir o custo variável das técnicas que elas estão tendo que pagar. E, em geral, todas as empresas estão chegando à sua data base com custo, que a gente vai alocando lá na CVA, ou seja, mas já arcaram com esse custo financeiro, mas isso dá um impacto muito grande na época do reajuste. Como é um ano excepcional em termos de tarifas, ou seja, houve a preocupação do governo, foi feita em termos de política lá, Ministério da Fazenda, Minas de Energia e tudo, de fazer esse decreto que pudéssemos usar, já um mecanismo que se foi criado nessas mudanças recentes de legislação, alocar recursos da CDE para compensar e pagar uma parte desses encargos que estavam lá do ano anterior já na CVA e até cobrir esses custos ordinários aí, correntes, ao longo do ano, para reduzir exatamente esse impacto para os consumidores. Isso está sendo feito. Agora, foi muito recente isso, por isso que essa solicitação, discutimos muito isso com a empresa, depois ela tem umas alternativas, solicitando, está bom, a gente já é de um mês, tem todo o processo até da mudança da data base definitiva da empresa para junho, que eu acho que da modo como já foi colocado, quando saiu a primeira nota técnica, não tinha nem ainda o decreto, não tinha nada de ser realizado, tinha um monte de perspectiva que a gente não tinha nem condição de analisar. Então, eu acho que tanto a avaliação nossa, como a própria avaliação que eu acho que é muito bem-vinda do Conselho, fica carente de dados mais efetivos e se é vantagem ou não essa mudança de data. Por isso que também a retirada do processo do Dr. Romeu e até abrindo uma nova audiência, que quando a empresa inclusive trouxe esse debate aqui para a NEL, tem uma série de questões que são importantes mesmo, ou seja, tem uma curva de carga característica na área de concessão que tem um peso, por exemplo, mês de fevereiro, março, mês de consumo muito mais elevado. Então, sempre quando você tem um reajuste nesses meses, impacta duas vezes para o consumidor, que é um reajuste elevado e ele está consumindo mais. Então, deu 20%, deu 10% de aumento e o consumo dele também aumentou mais outro tanto, esse peso é muito maior. tem alguns aspectos que a empresa trouxe com relação conexão e tudo de relação com pontos de conexão com a Light que eu acho que cabe um espaço maior para discussão na agência que se ganhando tempo poderia abrir todos os debates. Então, a gente pode ter uma discussão menos pressionada pelo prazo, pelo tempo tentando abrir discussões e verificando de fato onde que é mais vantajoso para todo mundo se é ou não esse deslocamento e tudo e tem mais tempo para discutir isso e também e aí sim, já com as também as consequências do próprio decreto e a outra desvantagem que tem que eu acho pior ainda para a data base da Ampla é exatamente o mês dela. O mês é o ano passado a gente trabalhamos com a perspectiva que a gente estava no meio do período chuvoso quase no início dele tinha o período de fevereiro e tinha chovido muito até o início de fevereiro os reservatórios todos quase 90% de armazenamento vai ser mais um ano perfeito em termos de tarifas e tudo para o país e aí você projeta isso tudo para o ano seguinte e muda tudo lá na frente ou seja quando você está fora até abril você tem sempre muito essas dúvidas porque você não sabe como é que vai ser até o final do período chuvoso ou em cima a gente fica muito mais claro para a gente como é que vai ser o comportamento no restante do ano então tem muitas vantagens e desvantagens que a gente caberia com pouco mais de tempo avaliar melhor essas questões então acho que esse então suspensão fazendo o S reajuste então no mês com mais um mês aí que a gente ganha dá para ter uma discussão melhor e até as repercussões todas do decreto a forma como nós estamos aplicando nisso nas tarifas que hoje surgiram uma série de dúvidas da gente de como é que aloca isso o que é que desses custos variáveis de térmica o que é que pode ser coberto naquilo que a gente chama a disposição involuntária da distribuidora que acaba pode ser colocado com recurso da CDE então acho que isso tudo tem um ganho aí que a gente precisa aprofundar por isso que eu acho que é muito bem-vinda a proposta algum ponto? Então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator de Turin então decidiu por emissão de resolução homologatória a fim de prorrogar até 14 de abril de 2013 a vigência das tarifas constantes anexo 1 e 2A da reação homologatória 1414 de 24 de janeiro janeiro? ah tá é porque já foi a última foi a última de janeiro de 1414 de 4 de janeiro de 2013 eu já vi a igreja esse ei eu já vi